E ela fica boladona quando eu saio de casa É que quando eu tô na rua o meu relógio atrasa Uma dose de uísque parece que dá asa E a vontade de ir pra casa parece que vaza Amor, desculpa aí que ontem eu tava ali E logo me envolvi na roda de samba com repique de mão E só eu tocava o violão E os ladrões falavam assim Toca aquela lá, irmão, toca aquela lá, irmão O que ele tem que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim E eu lá, envolvidão, atendendo os pedidos Pensando que quando eu voltar pra casa eu tô no principal Acho que é melhor até ficar com os ponteiros onde é que tá É melhor eu nem voltar, é melhor eu nem voltar Que cê quer falar do meu defeito Já me conheceu desse jeito Mas independente é só você e eu Você e eu Eu não quero nada mais Só lugar de paz pra nós Bem longe dos nossos pais Onde a gente fica sós Pega um violão e voz Te faço um luau Toca o Bob Mavigui e depois lança o James Brown Deixou de ser loucão então No passado eu não tinha muita vocação Pros papos de coração vem como um flashback Até gostava dela Mas gostava mais de bar, de rolê, de rap Esquece, segue em frente O tempo já é outro, eu também sou diferente Eu penso mais na gente É quente e de repente a minha mente percebeu Que você não é nada mau pra um maloqueiro que nem eu Só faltou você Só faltou você Faltou você Yeah Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Você vai nem ouvir O que que ela pensa